Foi na PR-180, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, envolveu esse carro e essa moto. De acordo com informações colhidas no local, na moto que bateu na traseira do carro, estavam duas pessoas. A garupa sofreu ferimentos e foi atendida pelos bombeiros e agentes do SAMU. Essa colisão foi causada porque o carro Megane foi ultrapassar a moto e mais um caminhão. Depois da ultrapassagem, ele precisou segurar a velocidade porque tinha outro caminhão à frente. Quando ele segurou a velocidade, a moto que estava logo atrás, então encostou no Megane, causando essa queda. A vítima está sendo transportada pelo SAMU, pequenos ferimentos e demos o devido encaminhamento. Mas, graças a Deus, foi pequena monta, mais o susto do que realmente a fatalidade. Então, bem tranquilo para as vítimas.